Olá amigos, uma excelente notícia. Cientistas suíços, pertencentes a um grupo de estudos envolvendo duas universidades, Genebra e Lausanne, ambas na Suíça, comandados pelos pesquisadores Francesco Petrelli e Jean-Claude Martineau, acabaram de conseguir despertar células-tronco adormecidas, chamadas quiescentes, dentro do cérebro. Essas células-tronco neurais são responsáveis pela formação do cérebro, pela construção do cérebro. Elas que produzem os neurônios e elas que compõem todo o sistema nervoso central. O papel delas depois de adulto é questionável, não temos certeza quanto a isso. Todavia, essas células-tronco adormecidas, as quiescentes, utilizando uma proteína, uma proteína que é um condutor mitocondrial, eles conseguiram reativar, ou seja, despertar, acordar essas células-tronco adormecidas. E com isso, produzir novos neurônios. No cérebro adulto, quando essas células estão adormecidas, quiescentes, e não produzem mais novos neurônios, vem o Parkinson, vem o Alzheimer e as doenças neurodegenerativas. Isso é uma grande experiência para uma cura num futuro muito próximo de todas essas doenças neurodegenerativas, através do tratamento, utilizando células-tronco neurais. A experiência foi feita em camundongos, não foi feita ainda em seres humanos. Todavia, o camundongo, o reto, tem 99% do nosso DNA. Ou seja, nós humanos, em termos de DNA, somos apenas 1% diferentes do rato. Linda notícia, notícia maravilhosa. Mais uma esperança para quem sofre ou tem parente, tem pessoas amadas que sofrem dessas doenças degenerativas.